Pense o seguinte, a meta de sucesso quando a gente fala em administração segura de medicamentos é sempre a gente conseguir o efeito desejado com o efeito adverso mínimo e de preferência inexistente. E para que isso aconteça, a gente precisa ter domínio sobre inúmeros aspectos da administração de medicamentos e também da farmacodinâmica e da farmacocinética. Nesse vídeo aqui a gente vai falar bastante sobre farmacocinética e eu te falo, fica aqui comigo que você vai gostar do que eu preparei para você. Olá, prazer, eu me chamo Mari Libório, sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca ser referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Para a gente começar, vamos entender o que é farmacocinética. Olha só, cinética diz respeito a movimento, então ficou fácil. Farmacocinética é você entender, você estudar o que acontece com a droga quando ela passa pelo corpo. Então esse é o estudo da farmacocinética, é entender as ações de uma droga em sua passagem pelo organismo. Então a farmacocinética, ela discute como uma droga vai ser absorvida, como essa droga vai ser distribuída, como essa droga vai ser metabolizada e por fim, como que essa droga vai ser excretada. E hoje a gente vai falar bastante de cada um desses aspectos. Então vamos começar pela absorção. A absorção de uma droga diz respeito ao que acontece com essa droga desde que ela é administrada até o momento em que ela vai ser aproveitada pelo organismo. E essa absorção, ela pode se dar de duas formas. Isso pode acontecer através do que a gente chama de transporte ativo, que como o nome mesmo já diz ativo, porque demanda energia. Ou ainda pode ser através de transporte passivo, quando você não tem gasto de energia para que esse transporte aconteça. No transporte passivo, a gente não tem gasto de energia, porque a molécula passa através de uma área onde há uma maior concentração para uma área onde há uma menor concentração. Isso acontece através de membranas. Então a gente não tem gasto de energia, a droga faz esse papel. Já no transporte ativo, o nome mesmo já diz, precisa haver um gasto de energia para que essa droga seja mobilizada de uma área para outra área. Na prática, como que isso funciona? Presta atenção como você sabe do que eu estou falando. Tipicamente, você sabe que algumas vias de administração favorecem que essa droga seja absorvida mais rapidamente. Por exemplo, você sabe que uma droga é absorvida mais rapidamente quando nós fazemos essa droga, por exemplo, por inalação, ou intravenosa, ou ainda sublingual. Isso já é de conhecimento da gente. Enquanto, por outro lado, essa absorção é mais lenta quando a gente faz, por exemplo, essa administração por via intramuscular, por via oral, por via subcutânea. E isso também a gente percebe na prática. E por quê? Porque existem sistemas complexos que essa droga precisa vencer. da mucosa, do trato gastrointestinal, por exemplo, do tecido muscular. E tudo isso retarda essa absorção. Outro aspecto da farmacocinética é a distribuição. A distribuição é o processo pela qual a droga é levada aos tecidos e aos líquidos corporais. Depois que essa droga chega à corrente sanguínea, essa distribuição vai levar em consideração o volume sanguíneo de cada um desses órgãos e tecidos. Então, quanto mais vascularizado, mais rapidamente, mais efetivamente é feita essa distribuição. E sobre o metabolismo? A metabolização de uma droga diz respeito à capacidade de transformar essa droga da forma que ela foi administrada em uma forma onde ela seja aproveitada e também excretada. E quem é o órgão que faz isso? O fígado. Mas não só o fígado. Os rins, o plasma, as membranas intestinais também podem fazer essa metabolização. E como eu disse que a grande maioria das drogas vai ser metabolizada, algumas coisas podem interferir nessa metabolização e nesse aproveitamento dessa droga. Então, por exemplo, boa parte das drogas realmente é metabolizada no fígado. Então, quando há um comprometimento dessas enzimas hepáticas para que haja essa metabolização, a gente não vai ter um bom aproveitamento dessa droga. Então, isso compromete como que essa droga é aproveitada pelo organismo. E sobre a excreção? A maioria das drogas, depois de metabolizada, vai ser excretada pelos rins através da urina. Mas os rins não são o único órgão responsável pela excreção das drogas. As drogas também podem ser excretadas, por exemplo, pelos pulmões, pelas glândulas exócrinas, como, por exemplo, pelas glândulas sudoríparas, pela pele e pelo trato gastrointestinal. A gente sempre pensa no rim como principal órgão excretor, ele realmente é, mas existem outros órgãos que também podem estar envolvidos aí na excreção das drogas. Agora, antes da gente terminar, me responde uma coisa. Você já ouviu falar em meia-vida? Eu vou te dar essa resposta, mas antes, se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana está conteúdo novo para você. A meia-vida é o tempo que essa droga demora para chegar até a metade da sua concentração inicial. Trocando em miúdos é saber quanto tempo que demora para a metade dessa droga que foi administrada ser eliminada pelo organismo, para então poder se calcular quando que é necessário você repetir a dose. Então, isso diz respeito ao aprazamento. Então, como que é feito, como que essa droga deve ser administrada, em quais prazos que essa droga tem que ser administrada. E agora que a gente está chegando praticamente no fim, não vai embora, porque eu vou te falar três outras coisas que têm total interferência na farmacocinética de uma droga. Início da ação, concentração máxima e duração dessa dose. Início da ação é fácil da gente entender. Por exemplo, estou com cefaleia, tomei uma medicação, em quanto tempo que a minha cefaleia vai passar? Início da ação é exatamente isso. Quanto tempo que essa droga leva para iniciar o seu efeito terapêutico? E claro que esse tempo varia, levando em consideração a via de administração, como a gente já falou lá atrás. Existem algumas vias onde a distribuição dessa droga se dá de maneira mais otimizada por conta da circulação sanguínea e também a absorção é mais rápida por conta da via. Então isso também vai impactar nesse tempo de ação da droga. Depois disso, a droga vai atingir o seu pico de ação ou concentração máxima. E o que isso significa? O nível da droga vai aumentando conforme ela vai sendo absorvida, conforme ela vai sendo distribuída, até que ela chega num limite máximo. E antes dela começar a cair, porque vai sendo metabolizada e eliminada, esse é o tempo que a gente chama de concentração máxima. E por fim, a gente tem a duração da ação. E a duração da ação é exatamente o que o nome diz. Por quanto tempo que essa droga permanece no organismo fazendo seu efeito terapêutico. Bem, eu espero que você tenha gostado de tudo que eu trouxe sobre farmacocinética. Se você quiser que eu grave um vídeo também sobre farmacodinâmica, deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de gravar esse vídeo pra você. E eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz aqui também do canal, te ensinando a como você aprender medicamentos de uma maneira mais fácil. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. E aí